Caio, a pessoa que eu amo é da CCB Rapaz E ela só aceita casar comigo se eu frequentar e ser um membro fiel da igreja Aí complicou, né? Você acha que eu deveria deixar de lado todos os meus conceitos e viver os conceitos dela Mesmo achando que ela... Mesmo ela achando que sempre está certa? Não consegue, você não vai conseguir Você já está contratando uma desgraça, né? Né? Você imagina, se eu iria imaginar casar com alguém em relação a quem eu tivesse que virar uma outra pessoa Tudo, tudo a meu respeito O que eu creio, o que eu não creio O que eu penso, o que eu não penso Sim Condição se decoa não Você tem que se esvaziar de você totalmente E ficar possessa das minhas convicções E jurar Que será fiel a tais convicções até a morte Para poder ser minha mulher Convicções desse tipo, CCB Convicções dessa natureza Dessa estreiteza Diminutas desse nível É insuportável, meu filho Você não está vendo Você vai abominar esse cara daqui a um tempo Ninguém muda de convicção por contrato O que vai surgir disso é raiva É amargura É envenenamento E o resultado vai ser catástrofe Se quiser ver, faça Case Faça o que ele está propondo E você verá o que você está contratando E a desgraça Na qual você voltará daqui a dois, três anos Sem suportar mais Claro que você não vai aguentar Você vai Vai morrer Vai para uma solitária Na sua consciência Você vai entrar Em loops De pensamentos repetitivos E angustiosos Daqui a pouquinho Você vai fazer uma depressão Daqui a pouco você está panicado Daqui a pouco você está medicado Ou então você surta E faz uma loucura Para ser expulsa Do casamento E disso tudo Como muita gente Acaba Na loucura Procedendo a ser Então por favor Só pensa se isso dá certo Olha Se você conhecesse o evangelho O espírito do ensino Do ensino de Cristo Mesmo Você nem cogitaria isso Você já saberia Nada é possível Contra a verdade Nada é possível Contra Que seja sincero na gente Nada Casa a gente Com aquilo Que não pré-existe Na gente Como uma compreensão Pacificada no coração E estabelecer Como condição Para esse casamento Você Vestir essa camisa De força E entrar De noiva Aprisionada E agrilhoada Nessa relação É uma loucura Um disparate Para o qual eu não tenho Mais nem descrição Não vou nem dizer Para você No meu site Porque lá Está entupido disso Esposa escrava No caso aqui É o cara A mulher é que está exigindo A mesma coisa O que é para um É para o outro Não tem nenhuma mudança É a mesma realidade Marido escravo Tem 81 registros Meu marido Me fez de escravo Esse é o contrário Mas Leia lá Que serve para você também O que eu faço Meu marido Me faz o que ali Meu marido Me faz de escravo Da casa Da casa A maioria dos escravizadores São maridos Agora Para você entender Quando a mulher É a dominadora Escreva ali Minha mulher Me controla Minha mulher Me controla Ou qualquer mulher Que seja Desse tipo Se quiser Entrar lá Vai ter que entrar Pela portinha Da minha religião 214 Qualquer mulher Assim É laço 214 Minha mulher Não controla A língua Essa aí Controla você Todos os que não Controlam a língua São uma desgraça Você é controlado Tem medo da sua mulher Entra aí Olha só Caio Eu botei uma busca Aqui também legal Marido de fanática Marido de fanática Deu 43 Olha só Marido de fanática Marido de fanática É por aí É por aí Enfim Bota lá Gabi Marido de fanático Olha lá 43 43 Depois que me separei O meu marido fanático Da CCB Passou a me amaldiçoar Meu Deus Olha aí Está tudo aí Você veja como eu respondo A mesma coisa sempre Claro Está bom Vamos lá Vamos lá